Olá, seja bem-vindo. Começamos agora mais um programa Entrevista da Hora aqui na nossa TV Assembleia. Eu sou Francisco Espínola e hoje trago para você um assunto que está como um pano de fundo de um novo serviço oferecido pelo Qualivida aqui da Assembleia, que passa a ter um plantão psicológico. Nós vamos conversar sobre isso, sobre esse plantão psicológico destinado aos servidores aqui do Legislativo e também sobre as questões de pano de fundo, de contexto, que levam à necessidade desse tipo de serviço. Para falar sobre isso, eu estou recebendo aqui o psicólogo da Assembleia Legislativa, Raul Bruno Tibau de Nascimento. Raul, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. Vamos começar direto aí. O que é esse plantão psicológico oferecido pelo Qualivida? O que diferencia um plantão? O plantão psicológico é um serviço de acolhimento e de escuta psicológica para momentos pontuais, momentos do que a gente chama de urgência psicológica para os indivíduos em geral. Ele se diferencia basicamente da psicoterapia, entre outros fatores, pela duração e por algumas características específicas desse tipo de atendimento. Quais características? Dá para citar rapidamente algumas? Bom, a primeira característica fundamental é a diferença do foco de atuação, de atenção psicológica. A psicoterapia, de uma maneira bem simples, ela visa a reestruturação, reorganização da personalidade. E o plantão psicológico, ele é voltado para, eu diria, para uma reorganização, para auxiliar na organização ou na reorganização da percepção dos indivíduos diante de uma problemática urgente, diante de uma problemática específica no decorrer das suas vidas. Como é que a pessoa, ela identifica que ela está precisando desse tipo de serviço naquele momento? É uma angústia? O que leva a pessoa a procurar isso? Bom, para a população leiga, geralmente não há esse conhecimento entre essa diferenciação entre o plantão psicológico e psicoterapia, por exemplo. Então, o que as leva, geralmente, a procurar o serviço é, na verdade, a procura pelo apoio psicológico, né? Pelo apoio de um profissional ou de uma profissional da psicologia. E aí cabe, no caso, ao profissional, ao plantonista, a diferenciação, a explicação dos objetivos do serviço e das características do serviço. Nos casos em que a gente avalia a recomendação ou a necessidade de que a pessoa seja encaminhada a um trabalho de psicoterapia, isso vai ser combinado, isso vai ser discutido com a pessoa que procura o plantão psicológico, no caso. E as pessoas, quando chegam a procurar o plantão psicológico, elas chegam num momento de muito estresse, a ponto de explodir, digamos, ou não? Olha, isso eu diria que é relativamente, é relativo, né? Mas é porque o conceito, isso se deve ao conceito, ao próprio conceito de urgência psicológica, né? Então, as pessoas lidam com os problemas de maneiras diferentes, então, nem sempre algo que pode ser considerado urgência psicológica, ela vai ser expressada, ela vai ser lidada da mesma maneira nos diferentes indivíduos, né? Então, o que eu tô querendo dizer é que, assim, a expressão sintomática disso com relação a estresse, angústia, é claro que existem particularidades, similaridades, né? Entre essas expressões. Mas, eu diria que o que geralmente caracteriza uma pessoa que procura o plantão psicológico é uma necessidade de ajuda, né? Geralmente, é perpassada por angústia, diante de uma problemática, diante de uma situação específica na vida. Você citou que é um serviço de acolhimento e escuta. Isso. Essas palavras, às vezes, a gente passa batido, assim, pelo significado delas. Dá pra aprofundar um pouco mais nisso aí? Sim. É porque a gente entende, as palavras acolhimento e escuta, elas podem ser usadas em diferentes contextos, né? Por exemplo, um amigo pode acolher e escutar um outro amigo. Não é só dar um abraço, não é sentar pra tomar uma cerveja, é diferente. Então, isso pode ser considerado um tipo de acolhimento. Só que a diferença fundamental é que o acolhimento e a escuta de um psicólogo ou de uma psicóloga são o que a gente chama de acolhimento e escuta diferenciadas, qualificadas, né? São escuta... é uma escuta profissional, amigo é amigo, psicólogo é psicólogo. Então, é o acolhimento pra que a pessoa se sinta escutada e compreendida na sua questão, naquilo que a levou a procurar um serviço de atenção psicológica. Perfeito. Só pra gente encerrar essa questão de esclarecimento para o nosso público interno aqui, é voltado apenas para os servidores e tem dias e horários determinados, não é isso? Isso, isso. A priori, como se trata de um projeto piloto, pioneiro aqui na Assembleia Legislativa, o plantão está funcionando no momento apenas para servidores e servidoras, toda segunda-feira, das 8 às 10 da manhã, na supervisão de saúde e qualidade de vida aqui da Assembleia, que é o setor voltado para prevenção e promoção de saúde em geral dos servidores e servidores da casa. Perfeito. Eu queria utilizar o segundo tempo aqui do nosso programa, apesar de não haver intervalo, a gente passar para essa segunda parte, utilizando mais para a gente falar sobre esse contexto, esse plano de fundo que leva à necessidade de busca de apoio psicológico, etc. E eu queria que você falasse um pouco sobre o contexto cotidiano que a gente vive, a gente vê que muitas pessoas têm estresse, depressão têm acometido, muita gente também. O que mostra esse plano de fundo aí? Olha, falando especificamente com relação à pertinência de um serviço de plantão psicológico, a gente percebe que a vida, principalmente a vida moderna, ela é perpassada por diversos fatores, diversas situações e diversos acontecimentos que por vezes abalam a estrutura psíquica, a organização interna dos indivíduos. Então, a gente considera que um serviço de plantão psicológico, ele vem ao encontro das necessidades de pessoas que se veem diante de situações na vida difíceis de pensar em soluções, em pensar em intervenções para que aquilo possa ser resolvido, que possa ser manejado da maneira mais saudável possível. Então, o plantão psicológico, ele é pertinente por oferecer esse espaço alternativo a serviços de psicoterapia mais tradicional. Até mesmo porque, por vezes, nem a gente recomenda, né? Hoje em dia tem se recomendado bastante para que as pessoas façam terapia, né? Isso é importante, mas ao mesmo tempo a gente entende que em nem todos os momentos da vida a gente vai precisar de psicoterapia, mas vai precisar de uma atenção psicológica, né? De uma escuta diferenciada, profissional, especializada. Então, o plantão psicológico, ele vem ao encontro desses momentos em que é preciso um apoio, uma atenção à saúde mental e muitas vezes as pessoas não dispõem de condições financeiras ou da disponibilidade de um profissional ou de uma profissional, né? E aí... Mesmo que tenha essa disponibilidade, por vezes, a pessoa que está fazendo a psicoterapia, a sessão normalmente é uma vez por semana. Exatamente. E às vezes você precisa daquele atendimento mais imediato. Exatamente, bem colocado. Mesmo as pessoas que já fazem um tratamento psicoterapêutico, por vezes o profissional ou o profissional dispõe de uma agenda lotada, por exemplo, e nem sempre vai estar disponível, né? De plantão para atender as necessidades pontuais, específicas de seus pacientes. Raul, eu queria que você falasse um pouquinho sobre estresse. Estresse é uma palavra que cada dia está mais batida e todo mundo parece que está estressado. O que caracteriza mesmo psicologicamente uma situação de estresse? Um quadro de estresse, digamos? Olha, eu diria que um quadro de estresse, ele pode ser abordado de diferentes formas, no sentido da conceituação, mas eu diria que um quadro de estresse, ele pode, por exemplo, envolver, nas pessoas que procuram o plantão psicológico, por exemplo, uma dificuldade em se estruturar psiquicamente, né? Diante de uma situação que leva a uma desorganização, por exemplo, psíquica, né? No sentido de a pessoa experienciar dificuldades para pensar sobre aquilo que ela está passando ou... e aí, a partir disso, desenvolver soluções, desenvolver alternativas para que ela possa lidar com aquilo, encaminhar aquilo da melhor forma possível. Então, uma situação de estresse, estressante, ela pode ser identificada, né? Caracterizada, entre outros fatores, por essa condição de a pessoa não saber... não conseguir, ali no momento, lidar com alguma situação ou com algumas situações por conta própria, né? E precisar de apoio profissional. Depressão tem muita similaridade ou...? Com estresse, você fala? Olha, eu diria que não, né? Depressão é um quadro... é um transtorno mais amplo, né? E eu diria que ele é multifatorial, né? Ele tem vários fatores ali que perpassam a instalação de um quadro depressivo e o estresse, muitas vezes, ele está mais ligado a situações cotidianas, corriqueiras da vida da gente mesmo. Então, nem sempre... nem sempre um quadro de estresse leva a um transtorno mental, né? Ele... eu diria que se trata mais de situações pontuais e específicas. E na depressão, é possível a pessoa se atentar para alguns sintomas, alguns aspectos que podem fazer com que ela perceba algum indício de depressão e, às vezes, ela está relevando aquilo? Não sei. Olha, isso... eu não sou especialista na área da depressão, mas sabe-se que depende... depende muito do quadro, do quadro depressivo em que a pessoa se encontra, né? Eu acredito que, em estágios iniciais de um transtorno depressivo, o indivíduo pode até ter alguns sinais, alguns indícios de que há mudanças de comportamento, há mudanças no estilo de vida, há mudanças na forma como ele está se vendo, né? Há mudanças, por exemplo, na forma como as pessoas estão percebendo essa pessoa, né? Com o quadro depressivo. Então, possivelmente, em estados iniciais, isso é possível. Mas a gente sabe que, dependendo do quadro depressivo, a pessoa, ela está num estado de desorganização no qual já não é mais possível, por conta própria, perceber, né? E aí, a partir disso, muitas vezes, até mesmo pedir ajuda diante disso. E a ansiedade? Dá pra gente caracterizar o que é a ansiedade? Bom, a ansiedade, ela, em termos bem simples, eu diria, ela se trata de uma situação antecipatória, né? Geralmente, de indivíduos que estão sofrendo, né? Estão passando por algum tipo de sofrimento em decorrência da antecipação de algum fato, de algum acontecimento ou de alguma situação específica. Geralmente, ela envolve isso, antecipação de fatos, de acontecimentos que levam a um sofrimento, consequentemente, também antecipatório. Mas é claro que, assim como a depressão, ela envolve diferentes fatores, diferentes causas. Diferentes níveis, etc. Exatamente, exatamente. Existe a ansiedade comum, natural do ser humano, né? A gente fica ansioso por uma prova. Exatamente, né? Eu diria até que institiva mesmo, né? A gente fica ansioso por uma prova, a gente fica ansioso por um primeiro encontro, por exemplo. A gente fica ansioso pelo fim de uma graduação, né? Agora, a questão do transtorno mental em si, do transtorno psicológico, acontece, decorre do sofrimento excessivo, da desfuncionalidade dessa ansiedade que é natural ao ser humano. A gente está caminhando já para o final do nosso programa, mas eu queria fazer duas perguntas ainda. A primeira é a importância de um atendimento imediato em situações como essa. Isso, às vezes, pode até ajudar a salvar vidas? Olha, isso é possível, sim. A gente nunca sabe por qual momento a pessoa está passando, né? E o plantão psicológico, ele, eu diria assim, só para resumir, que ele tem duas características principais, que é, como você falou, a escuta e o acolhimento no momento de necessidade do indivíduo, né? E o segundo ponto é de que a disponibilidade de um serviço de plantão psicológico, ele estimula práticas de autocuidado com relação à saúde mental. Saber que existe um programa desse disponível, um tipo de serviço desse, de certa forma, propulsiona que as pessoas procurem ajuda, né? E estimula o hábito de se cuidar mentalmente, né? De atenção para a própria saúde mental. Parece até que a gente ensaiou, porque a segunda pergunta que eu tinha engatilhada aqui era sobre essa questão de autocuidado. Você acabou de me dar o gancho para ela aí. O que é esse autocuidado e qual a importância dele para a pessoa superar esse momento? Bom, o autocuidado, ele envolve, nesse caso, a questão do pedido de ajuda, né? Existe, por exemplo, a questão do tabu, né? Em se pedir ajuda a um psicólogo ou uma psicóloga, psiquiatras em geral. Então, eu acredito que a disponibilidade de um tipo de serviço desse estimula isso. A questão de você se perceber num momento de dificuldade, num momento no qual você não está conseguindo lidar com alguma situação específica. E, diante disso, pedir ajuda para alguém que, possivelmente, vai poder te ajudar naquele momento ou te orientar a outras medidas para que isso seja concretizado. Raul, muito obrigado pela sua presença aqui. Mais alguma mensagem final que a gente não abordou aqui na nossa conversa? Não, eu só gostaria de reforçar aos servidores e servidoras da Assembleia Legislativa que é um serviço que foi pensado, voltado a essas pessoas e pensado no sentido de reforçar essas práticas de autocuidado e de complementar a atuação da Supervisão de Saúde e Qualidade de Vida aqui da Assembleia. E eu gostaria de convidá-los, em caso de necessidade, recorrer ao serviço, não terem vergonha, fazerem uso do serviço, até porque é pela demanda do público-alvo que a gente consegue avaliar, consegue reformular e, conforme for, fazer os ajustes necessários. Perfeito. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado você também que nos acompanhou. Nós, enquanto emissora pública, mais uma vez fizemos essa nossa parte de levar informação de qualidade que faz diferença no seu dia a dia. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado.